Oito escolas da Universidade de São Paulo têm interesse em se estabelecer em Santos e ampliar as pesquisas voltadas ao mar, como a oceanografia, administração pública e portuária. A informação foi passada pelo reitor da Universidade, João Grandino Rodas, que visitou o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A USP negocia com o governo estadual a sessão definitiva do terreno do Colégio Cesário Bastos, onde funciona, desde o ano passado, o curso de Engenharia de Petróleo. A ideia é restaurar toda a escola construída em 1900. Além disso, a prefeitura pretende ceder à instituição universitária um terreno com mais de 7 mil metros quadrados. Há várias outras unidades da universidade que desejam, da mesma forma que a Politécnica, vir para cá oferecer cursos que tenham importância para Santos. E, portanto, esses cursos novos estão sendo discutidos também com o Santos, com a comunidade santista, para que realmente a USP possa vir dar cursos novos e importantes e não replicar cursos que já existem nas muitas universidades e boas universidades que já estão aqui. Legenda Adriana Zanotto